Fala aí seus doidos, como que vocês estão? Tudo beleza? Bom, nesse vídeo eu vou ensinar a música Getting Older da Billie Eilish, beleza? E esse vídeo também eu vou colocar naquela playlist desse álbum novo dela, Happier Than Ever Que eu já coloquei vários vídeos lá, então além dos reacts Tem vídeo aula das músicas My Future, Your Power, Lost Cause, se eu não me engano, preciso ver Therefore I Am e da música título Happier Than Ever, beleza? Então no final do vídeo eu vou deixar naquele botãozinho do YouTube aí Pra vocês entrarem na playlist e aprenderem todas as músicas que eu já fiz desse novo álbum Até a gente zerar ele, beleza? É isso aí, qualquer dúvida pode deixar nos comentários Ou me chame lá no Instagram, arroba Lucas Lopes Guitar Que a gente vai trocando essa ideia por lá, fechou? Vamos nessa então Bom, pra essa música a gente vai utilizar... Eu anotei 11 aqui, mas eu vou dar... São 10, são 10 acordes, mas um deles a gente vai poder fazer de uma outra forma Que talvez ajude vocês na hora da execução, beleza? Então vamos para os acordes então O primeiro acorde é o Si Bemol, né? Então igual tá escrito ali na tela Pestana na primeira casa, modelo de Lá Maior, beleza? Então pestana na primeira, faz um Lá Maior aqui na terceira casa, vira o Si Bemol Ah, sempre esqueço de falar, eu tenho um curso só de WhatsApp falando só sobre pestanas, beleza? Então eu tô mandando toda segunda-feira conteúdo pra essa galera Falando só sobre pestanas e ritmo Se você quiser saber mais, o link tá aqui na descrição, beleza? Então vamos lá Pestana na primeira, Si Bemol Depois do Si Bemol tem o Fá com Lá Que esse é o acorde que eu falei pra vocês, tá? Então o Fá com Lá Pra facilitar na hora da execução Você pode fazer um Fá aqui na primeira casa, né? Tipo, ó Então Dedo 1 na segunda corda, primeira casa Dedo 2 na terceira corda, segunda casa E o dedo 3 na terceira casa, quarta corda E aí na hora de você fazer a puxada aqui Você vai puxar a quinta corda junto Então são essas três cordas Dois, três e quatro E mais a quinta com o polegar, ó Beleza? Vai ficar um Fá com Lá Ou você pode ir pra essa aranha Que é o tradicional, né? Que é o mais usado Né? Deixa eu ver se consigo dar um zoom nele aqui pra vocês verem Aí, ó Que é o Fá com Lá Então É esse acorde aqui, ó Se você já tá acostumado Dá pra fazer esse aqui tranquilo Se não Faz aquele outro Que talvez seja mais fácil um pouquinho, beleza? Então o Fá com Lá aqui Vamos dar um zoomzinho Pra ajudar a galera Aqui, ó Fá com Lá E depois Se você já tiver conseguindo fazer Faz esse Fá com Lá aqui também que é sucesso Aí vai ter o Sol menor Né? Então o dedo 1 lá em cima na terceira casa Da sexta corda E os três dedos aqui pra baixo Igual tá escrito na imagem Pra todas essas aulas que eu faço aqui Eu faço o PDF também Depois dá uma olhada na área de membros aí É... Tem vários níveis Eu... Algum vai encaixar pra você, beleza? E depois esse Sol menor Tem um Sol menor com baixo em Fá Tá? Então é só tirar esse dedo 1 Que tava aqui no Sol menor E puxar pra primeira casa Só o dedo 1 Não precisa da pestana, tá? Só o dedo 1 Beleza? Porque a gente vai puxar Cordas específicas aqui Com a mão direita Beleza? Depois tem o Mi bemol Aqui na... Pestana na terceira E aí você vai fazer um Dó maior Com esses três dedos Tá? Show de bola Depois um Si bemol com baixo em Ré Pestaninha aqui na terceira casa Dedo 3 Na quinta casa Da quinta corda Si bemol com baixo em Ré Esse daqui é um acorde de passagem Tá? Depois vamos ter o Dó menor Tradicional Dó menor Terceira casa Modelo Lá menor Dó menor Fá maior Primeira casa Modelo de Mi Aí a gente vai ter um Si bemol Com baixo em Lá bemol Que é uma pestana também na terceira casa Não precisa pegar todas as cordas Tá? E o dedo 1 Vai ficar lá na sexta corda Na quarta casa Que é esse acorde aqui Beleza? E por fim O Mi bemol menor Que tá na sexta casa O modelo de Lá menor Beleza? Mais uma vez Lembrando Nesse PDF que eu faço aqui Todos esses acordes Estão todos lá bonitinhos Você não vai perder Igual no vídeo Que você vai ter que ficar parando Você só vai lá Baixa o PDF E já era Tá tudo lá escrito Pra você Beleza? Com ritmo Se tiver tablatura Tablatura e tudo mais Beleza? Mais uma vez Dá uma clicada nesse botãozinho Seja membro Que você vai entender mais Sobre os PDFs Fechou? Vamos nessa então Então vamos lá A música Ela tem três Deixa eu fechar aqui A música Ela tem três Sequências de acordes Ok? A primeira sequência É Se você quiser anotar Já anota aí Si bemol Fá com baixo em lá Sol menor Sol menor com baixo em fá Mi bemol Si bemol com baixo em ré Essa mesma sequência Vai ser repetido duas vezes Beleza? Daí a gente vai Pra uma segunda sequência Que é Dó menor Dó menor Fá Si bemol Si bemol com baixo em lá bemol Sol menor Dó menor E acaba nesse Dó menor E aí Nessa terceira sequência A diferença Da segunda pra terceira É que no final Depois desse Dó menor Vai vir um Mi bemol menor Que é o final da frase Vocês vão entender Na hora que eu colocar a música ali E espero Não tomar bloco Nem direitos autorais Beleza? Então a música Se vocês pararem Pra pensar nela Ela vai estar sempre Como ela é feita no teclado Ela vai estar sempre batendo É como se a gente Estivesse fazendo assim Né? Então é como se a gente Estivesse fazendo assim Só que trazendo pro violão A gente pode fazer A puxada Ela vai ficar mais ou menos assim Ó o Fá com Lá aqui Ó Sol menor Sol menor Com baixo em Fá Mi bemol Si bemol Com baixo em Ré E volta do começo de novo Si bemol Beleza? Então eu acho que aqui Com a puxada Vai ficar uma coisa mais violão Não vai ficar tão batidão Assim Como se fosse Dá pra fazer? Dá pra fazer Você pode usar os power chords Né? Só que é uma abertura Então aqui vai sofrer um pouquinho mais Beleza? Se vocês quiserem Essa parte de power chords E tudo mais Me chama lá no Instagram Beleza? Por lá é mais fácil De eu passar pra vocês certinho Então vamos lá pra música A música Ela vai tocar uma vez A introdução Essa sequência 1 Né? Essa primeira sequência E aí depois Ela toca mais duas vezes Junto com a voz Beleza? Vamos nessa então Vou tocar por cima Pra não dar do jeito da toressa Começou Então beleza? Parou? Vocês viram então Que foi a primeira sequência Si bemol Fá com lá Sol menor Sol menor Baixo fá Mi bemol Si bemol Baixo ré Duas vezes Essa mesma sequência Até entrar nessa parte Que agora é Dó menor Fá Si bemol Si bemol Baixo em lá bemol Sol menor Dó menor E vai parar Presta atenção Beleza? Beleza? E agora vai entrar Eu acho que provavelmente O refrão Não tenho certeza Aí volta Na primeira sequência lá Si bemol Duas vezes Sequência 2 Vou tocar aqui Pra cima Pra vocês Ó Outro fá Com lá Sol menor Sol menor Baixo fá Mi bemol Si bemol Baixo ré Si bemol Fá com lá Sol menor Baixo fá Mi bemol Si bemol Baixo ré Dó menor Fá Si bemol Baixo lá bemol Sol menor Agora vai ter Um mi bemol Menor Então o último acorde Aqui é o mi bemol Beleza? Então a gente tava No dó menor aqui E toca uma vez Pra baixo No mi bemol E vai voltar Tudo de novo Então basicamente A gente faz o que? Sequência 1 Pra começar a música A intro Duas vezes o verso Aí vai pro Parte do dó menor Que é a sequência 2 Toca uma vez A sequência 2 Vai voltar Pra sequência 1 De novo Toca duas vezes E aí ao invés De tocar a sequência 2 Toca a sequência 3 Que tem esse mi bemol No final da frase A música toda É desse mesmo jeito Beleza? Só vocês irem anotando Entendendo como funciona a música Que não vai ter Segredo nenhum De vocês conseguirem tocar ela Beleza? Mais uma vez Qualquer dúvida Deixa nos comentários Ou se você não conseguir Falar em palavras Me chama lá no Instagram Arroba Lucas Lopes Guitar Fechou? É isso Espero que vocês tenham gostado Tamo junto E até o próximo vídeo Não esquece de clicar Na playlist aqui Pra você aprender As outras músicas também Fechou? É nóis